Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais matemática? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de metro quadrado. E a gente vai passar aqui as medidas de superfície. A gente vai passar para a leitura dessas medidas. Se você tiver lembrado, tiver aprendido mesmo, a leitura das medidas de comprimento que a Chirili falou é basicamente a mesma coisa. Porém, como essa medida é 10 vezes, 100 vezes maior do que a outra, o que acontece? Você lembra que quando eu falei que para você aprender o quadro de unidades, que era verdade, você precisa aprender esse quadro de unidades. Então vamos dar mais aqui uma olhadinha. Olha só, vou até aumentar aqui para você. Ficava bem grandão, certo? Podemos utilizar o quadro de unidades para fazer a leitura das medidas de superfície de modo semelhante às leituras das medidas anteriores, principalmente a medida de comprimento. Porém, devemos colocar dois algarismos em cada casa, que ele chama de casa esses quadradinhos, no quadro de unidades. Quando a última casa à direita ficar com apenas um algarismo, devemos completar ela com zero. Última casa à direita, direita, certo? Olha aí, de frente para a tela. Tá? Então, lembrando, sempre o último algarismo da parte inteira, juntamente com a vírgula, vai estar na casa da medida indicada. Aí você vai encaixar dois algarismos em cada casa. 9,86, o 9 está sozinho. Lembre-se, você só precisa acrescentar os zeros nas casas vazias à direita, certo? Depois da vírgula. Antes não tem necessidade, tá bom? Se tiver só um algarismo, ele vai para lá sozinho. Porque se você colocar um zero antes do 9, não vai alterar nada. Vai ser 9 da mesma forma. Então, vamos lá. Eu vou ler agora essa medida de superfície. 9 metros quadrados e 86 decímetros quadrados. Olha o doizinho lá em cima, tá vendo esse 2? Vou apontar com o mouse. Viu, né? A gente lê dessa forma. Agora, olha só a regrinha lá do zero que ele falou. 86,5 decímetros quadrados. Tirili, e agora? O 86 não é o inteiro? Então, o 86 vírgula vai para casa dentro do decímetro. E o 5 vai para casa imediatamente ao lado direito. Certo? Ok? Só que o 5 não pode ficar só, porque ele está do lado direito, ele está na parte decimal, não vai poder ficar sozinho. Então, eu preciso completar com zero. E agora eu vou fazer a leitura. 86 decímetros quadrados e 50 centímetros quadrados. sacou? Como muda? Por isso que você não pode esquecer o zero. Beleza? Então, olha só a regra. Eu vou lembrar que medidas de comprimento para leitura e transformação é um algarismo em cada casa. medidas de superfície, que é o metro quadrado, para leitura e futuramente para transformação, a gente ainda vai falar sobre isso na próxima aula, são dois algarismos em cada casa. Certo? Eu leio a parte inteira, que é tudo que tem antes da vírgula, e a casinha onde ele ocupa. Depois eu leio toda a parte decimal e a última casa que ele ocupa. Beleza? Não é facinho? Bem facinho, gente. Terminou já. Está vendo? Cheiro no coração. E partiu a atividade, hein?